Um, 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 você não tem motivo, eu só tenho seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a ele a glória, 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 a glória Eu adoro pelo que Ele faz, em meus poderes baterias Eu adoro pelo que Ele é, eu sou bem do que Ele é Com o homem, porque eu tenho tido, prego ao seu bem, seus filhos e meus amigos O que você tem mais prazer Eu vou adorar, sempre me adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor Eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar 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 A reina glória, a reina glória Eu vou adorar, eu vou adorar 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 Deus me deu Eu vou adorar, eu vou adorar Eu vou adorar, eu vou adorar